Salve galera, salve Marcão, aquele abraço, aquele abraço Marcão, aquele abraço, aquele abraço sonista de Play 4, eu tenho todos um chart de Black Label, todos. Boa tarde, ovelha, você não tem vergonha nessa sua cara não? Chamando o cara de sonista de Play 4, mas você odiava o 360 e a caixista de Xbox One, você não tem vergonha na sua cara não? Além de não jogar porra nenhuma, eu quero saber da sua conquista do Gear 5 no insano, só fica lá jogando Ratalike e Aka Nelgeo, vendo muito Arnaldo Dekar, né ovelha? Toma vergonha na cara, ovelha. Como você se auto dá um exposed, a internet não perdoa, ovelha. Olha como é que a gente humilha sonista, ó. Cheirando a novo, ó pai. E eu tenho todos os três no chart de Black Label. Cheirando a novo, ó. Olha como é que a gente pega um sonista do mal e destrói o cara. Fala galera. André, vai dar meia hora de cu aos cachorros. Eu era sonista, é o que eu mais digo na geração passada. Eu tinha nojo do Xbox na geração passada, nojo. Eu era completamente, completamente sonista doente. Olha como se destrói um sonista. Logo no começo da geração do Play 3, ó. Quando a gente comprava o jogo, o jogo vinha com esse certificadozinho aqui, ó. Ó. Pra gente fazer uns cadastros, um negócio lá na Sony. Até o certificado o meu jogo tem, ó. Marco. Tu é um lixo. 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 Lixo.